Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, estamos aqui para mais um vídeo, trazendo aqui para vocês esse astropito astéria, esse aqui é um astropito astéria híbrido, tá? Então, aqui nós temos mais, tá vendo pessoal, como é diferente de um para outro, né? É muito lindinho essa planta, esse astropito, pessoal, o astropito é uma planta ali dos Estados Unidos, do Texas, do México, é uma planta muito bonita, as flores dele são bonitas, apesar que não está florida aqui ainda, mas eu vim trazer para vocês essa lindeza aqui que nós temos no nosso plantio, aqui nosso cultivo, tá? É uma planta que eu gosto muito, muito, eu acho muito bonita, demais! E ela tem várias variações, né? Tem o Purple, tem o Super Kabucho, o Unzuca, né? Tem bastante aí, conforme a gente for adquirindo, a gente vai tratando para vocês, cada um deles, né? Como eu falei, olha o tamanzão desse que está aqui, tá? Aqui nós temos o Purple, né? Mais um aqui, ó! Outro, ali outro Purple Olha aí pessoal, como está lindão esses astropitos, né? Olha, coisa mais linda! E aqui a gente também tem um Super Kabucho, né? Olha ali, um bem pequenininho Olha o tamanzinho desse aqui, ó! Pessoal, é muito lindo, eu amo o astropito Se eu pudesse, eu só cultivava ele Mas a gente tem mais coisas ainda, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha, deixe seu like Deixe seu comentário aí, pessoal Ajude o nosso canal a crescer Dá uma força para a gente aí! Tchau, tchau!